Do pai já é bom E o Coringa Então, nada mais, nada menos do que a gente inventar uma surpresa pra essa galera deles encontrar o Neymar em Paris Só que, eu não tinha como falar com o Neymar Eu não tinha o ingresso do jogo do PSG E nem a certeza se ele conseguiria dar aquela atençãozinha pra gente Por que que você faz essa voz? Porque mano, no storytelling, com a música que tá por baixo É um bagulho tipo, que tá rolando E se eu tivesse falando com você, tipo Ah, eu hoje fui pra casa do Neymar A gente tava lá, eu, o Boca, o Neymar É uma diferença, porque eu não tô empolgado pra te contar essa história Se eu tiver com um bagulho de peso Tipo, eu tenho que te contar uma parada e tentar que você acredite que entre na experiência Que decresce na sua cabeça Tipo, cria uma emoção a mais Tá ligado? E eu tenho que ter um trabalho de, tipo, ter um problema no meio do vídeo Pode ver que eu falei tudo isso, mas não tinha Não tinha como eu enxergar até o Neymar Porque eu não conhecia ninguém, não sei o que É meio que É pra criar um ambiente do vídeo, tá ligado? Até que eu entrei na DM do homem Que já tava aberta com o meu Instagram Mano, enfim, tava aberta falando isso Aí, Slave, bota digitando e eu lendo, tá ligado? Aham, aham, aham Aí fala tudo, filho Fala com o editor, filho Eu tô encher muita coisa enquanto eu falo as paradas da luta do temper e tudo mais Aí, ó Eu tô pensando no vídeo, ó A milhão, ó Você pode ver que eu vou falando as ideias Tipo, Slave, tem que ver tudo isso Eu inventei uma história pro Neymar Ver se me respondia Claro, eu tinha uma DM aberta Mas eu tinha muita vergonha de mandar mensagem pro homem Mano, eu sou fã do cara Então, tipo Sei lá, eu dava rolê Eu dava de Sei lá, eu dava rolê Jogava poker Ia nas resenhas Só que a intimidade de mandar uma mensagem no direct Sai louco, meu coração tremia Até que dia 28 de julho Até que dia 26 de julho Eu mandei pra ele Fala, irmão, Slave É o Cru, esse aqui é o Cru É o Jatum Mal o Neymar sabia que não tinha voo pra Paris Eu não tava certo Dia 26, 27 Só que se ele respondesse E fizesse isso acontecer Nós tava lá em Paris pra fazer O negócio acontecer Olha Olha os camédi do Lincoln vazando ali atrás Olha, cheio de camédi, meu Deus do céu Olha lá, olha lá Os camédi aqui, olha Uma fileira de camédi do cão Dito e feito Olha O homem respondeu Tipo, umas três horas depois Esse editor tem que ganhar muito Ah, pelo amor de Deus, cara Calma aí E vou até